Música Ganhar a bola, equipa perigosa. Vai João Mário, vai se isolar, vai tocar para a baliza, tiro! Música Bem a morde de aia, recuperar também. Fábio Vieira com algum espaço, pode servir Rodrigo Pinheiro, bom pá. Música Fábio Vieira Música Fábio Vieira para Gonçalo Ramos, vai ser, não é! Música 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 Música